Por aqui Eu cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração não suporta tanta dor É verdade, desta vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser enganado a vida inteira Para sempre deixo livre seu caminho E partirei, vou viver em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Eu canto o que diz meu coração Eu canto porque sou apaixonado Pois se eu não revelar tudo o que sinto É muito óbvio eu morrer sufocado Todos sabem que eu ando muito triste Mas não sabem porque sou infeliz Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Vivo cantando pra curar minha mágoa E esquecer a mulher que eu sempre quis Me pediram pra curar meu amor Me pediram pra não cantar apaixonado Me pediram pra não contar meu amargor Mas como posso esconder minha tristeza Diante da minha grande dor Um alguém sorriu das minhas lágrimas Esse alguém nunca soube o que é amor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração sofredor Não sei porquê que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração um sofredor Não sei por que que esse alguém vive zombando E maltratando meu coração um sofredor Hoje tão longe dos seus beijos Eu me perco, não suporto esta solidão Longe de ti eu sofro, choro sem você, amor Eu morro de paixão Longe de ti eu me sinto tão pequeno, sinto mesmo Um homem desprezado Só lembrando dos seus lábios e seus beijos Eu morro apaixonado Por você que amem tanto, por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos que me dói o coração Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Por você que amei tanto, por você que é o meu pranto No meu rosto já rolou Você é o meu encanto A única no entanto que me apaixonou Quando lembro dos seus beijos Quando lembro dos seus beijos Me enche de desejos que me dói o coração Não queria lhe perder Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Não queria lhe perder Meu amor, eu sem você Eu morro de paixão Veja meus olhos Que meu semblante é triste Veja que sou um homem Que não tem gosto e prazer Veja que sou um homem Que não tem gosto e prazer Que alivia a minha dor E o meu triste sofrer Veja meus olhos Que meus lembrante é triste Veja que sou um homem Que não tem gosto e prazer Em minha vida Eu não tenho um amor Que alivia minha dor e o meu triste sofrer Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Na realidade sou um homem apaixonado Porque vivo desprezado de quem amei com fervor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Me abandonou, me fez tanta humilhação E deixou meu coração despedaçado de dor Pergunta o pássaro que voa Que com cântico ressoa, onde anda meu amor Ai, mais um pássaro voador Mas sem nada me responde Tudo de mim se esconde Só a solidão é grande Sem encontrar minha flor Ai, oh minha flor preferida Por onde andas perdida Que te chame e não respondes Ai, será que é de mim te esquece Eu que por te dou a vida Não me deixe sem guarida Oh minha flor tão querida Veja quem por te padece Ai, na cadeia da saudade Sem a menor piedade Me vejo aprisionado Ai, meu rosto em lágrimas banhado Por não ver quem já amei Rosto que tanto beijei Por quem me apaixonei Estou sendo desprezado 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 Os amigos me contaram Que no bar a encontraram Em completa embriaguez Mal dizendo a própria vida Confesou-se arrependida Do grande mal que me fez O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afosar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei O remorso me consome E ao pronunciar meu nome Se fosse então a chorar Porque hoje compreendeu Que um amor igual ao meu Nunca mais vai encontrar Era pra ficar contente Por ver que tão de repente Seu mundo caiu assim Mas confesso com franqueza Mas confesso com franqueza Que uma profunda tristeza Veio se afosar de mim Olhando pro seu retrato Na parede do meu quarto Que eu mesmo pendurei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei Minha revolta foi tanta Senti um nó na garganta De tristeza eu chorei 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 Amor meu Te quero com gran pasión Tu amor ha sido mi sueño Non me mata la ilusión De negar a ser tu dueño Amor meu No te olvides de mim Por favor Hablas de si Yo no consigo olvidarte a ti Escucha amorcito Que eu vou dizer Eu quero a ti Quero a ti Quero a ti Quero a ti Toda pra mim Quero a ti Quero a ti Quero a ti Toda pra mim Oh Amor meu Só de uma decisão Pra que eu podo a ti A ser feliz Quero ser venho de teu coração Eres a cosita que eu sempre quis Quero a ti Quero a ti Quero a ti Todita pra mim Quero a ti Quero a ti Quero a ti Todita pra mim Oh Ah 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 Amor mio No te olvidas de mi Por favor Hablas de si Yo no consigo a ti olvidar Escucha amorcito que voy a hablar Quero a ti Quero a ti Quero a ti Quero a ti Todita pra mim Quero a ti Quero a ti Quero a ti Todita pra mim Quero a ti Quero a ti Quero a ti Eu vou, eu vou Vou levar meu carimbó Pros paraenses dançar Vou mostrar meu carimbó Da tribo dos Carajá Olê, 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 olá Olê, 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 olá Meu carimbó é goiano Mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia Eu sou índio Carajá Meu carimbó é goiano Mas vou levar pro Pará Meu carimbó da aldeia Eu sou índio Carajá Um aperto no penduca Um abraço na papá Um aperto no penduca Um abraço na papá Qualquer dia estou chegando Pra nós tomar tacacá Qualquer dia estou chegando Pra nós tomar tacacá Eu rezo pra todo mundo Pra toda gente de fé Eu rezo pra todo mundo Pra toda gente de fé Que recebam muitas graças Da virgem de Nazaré 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 Que recebam muitas graças 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 Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Aprendi a cantar samba, aprendi a ser merengueiro Em matéria de umbanda, tô mais forte do perreiro Nesta terra o que manda é mesmo o som brasileiro Por isso vou a Belém, o que samba no mosqueiro Nesta terra o que manda é mesmo o som brasileiro Por isso vou a Belém, o que samba no mosqueiro Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Aprendi a cantar samba, aprendi a cantar samba, aprendi a ser merengueiro Em matéria de umbanda, tô mais forte do perreiro Nesta terra o que manda é mesmo o som brasileiro Por isso vou a Belém, o que samba no mosqueiro Nesta terra o que manda é mesmo o som brasileiro Por isso vou a Belém, o que samba no mosqueiro Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Alô, alô, meu para, aquele abraço Santarém Nesse dia estarei lá, de passagem pra Belém Que menina tão bonita, o seu olhar me prendeu O meu coração te ama, menina dos sonhos meus Desde quando a conheci, eu quero você pra mim Você é minha querida, eu te amo, meu benzinho Você é minha querida, eu te amo, meu benzinho Você é minha querida, o meu coração te adora Quando estou longe de ti, os meus olhos pouco choram É o meu maior prazer, quando vens me abraçar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, se tu soubesse quanto eu te quero bem Não olhava, não olhava, nem sorria Perto de mim pra ninguém Quero prendê-la em meus braços, nunca te amo, trancar Pra ficar sempre ao meu lado e nunca me abandonar Pra ficar sempre ao meu lado e nunca me abandonar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Menina, fique sabendo que eu nasci pra te amar Um conselho que eu dou Do pequeno ao maior Uma de olho e duas de molho Pra você não ficar só Uma de olho e duas de molho Pra você não ficar só Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Eu já tenho uma de olho Assim vou continuar É pra mim não ficar só Quando você me deixar É pra mim não ficar só Quando você me deixar Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum O que me acontecia O que me acontecia Se eu tivesse só uma Hoje eu não ficar só tem um não tem nenhum Hoje eu não ficar só tem um não tem nenhum Quem tem quatro tem só três E quem tem três tem só dois E quem tem dois só tem um Quem tem um não tem nenhum Uma de olho e duas de molho Uma de olho e duas de molho Quem tem quatro e três e dois de molho e duas de molho e duas de molho e duas de molho e duas de molho e uma de um não tem nenhum Ou que me acontecia Eu mas não ficar sempre do que me acontecia Tudo do meu cabelo É mesmo grande assim não vou Não vou vai ver ou não Mas até eu não sei, sei, sei E não ponho a tesoura Tudo do meu cabelo Tá chamando atenção Quando saio na rua Para passear O povo tudo para em si E se põe a me olhar E uns para os outros Começa com xixá E os indivíduos, sabe? Se arrepia uma senhora Chegou me perguntar Se eu tinha feito o voto de ti Meu cabelo não cortar Eu disse que não, 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 não Meu cabelo é mesmo assim E eu não admito que que Tudo vida de mim Deixe meu cabelo Ele é mesmo grande assim Fique sabendo que errei Sou, 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 sou mesmo assim Tchurururi, tchurururá Tchurururi, tchurururá Meu caramba, veja minhas fãs Legal e jovens, faconete Ah, ah, ah Ah, ah, ah Viver, deixa que falem Pipi, pipi, que preso, hein E que digam Tudo do meu cabelo É mesmo grande assim, não No meu barbeiro, não A da fé eu não sei, sei, sei Que não põe a tesoura Tudo do meu cabelo Tá chamando atenção O meu nome é Franquito Apelido, é Seninho E eu não admito Tudo vida de mim Viver, deixa em meu cabelo Ele é mesmo grande assim Viver, deixa em meu cabelo Ele é mesmo grande assim Já sabia de uma história Viver, deixa em meu cabelo É isso aí, deixa em meu cabelo Que vale o mundo se juntou de mim Não estás o que eu tenho a pedir Ao céu já não estou vivendo Não repare se eu chorar É a tristeza que existe em mim E tu não tens pena de mim E saudade estou morrendo Meu amor, voltes pra mim Não importa a minha vida Sem você, quero morrer Sem você, quero morrer A saudade me tortura Você é a minha luz Você é a minha luz Que ilumina Que ilumina Meu caminho Que vale o mundo se juntou de mim Não estás o que eu tenho a pedir Ao céu já não estou vivendo Não repare se eu chorar Não repare se eu chorar É a tristeza que sinto em mim E tu não tens pena de mim Que saudade estou morrendo Meu amor, voltes pra mim Lá, 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 Pensando em você eu cantarei esta canção Que você querida é a minha inspiração Pensando em você eu fiz esse versinho Vivendo o nosso amor, lembrando o seu carinho Meu bem, eu estou triste por não ter você comigo Por mais que eu procuro esquecê-la não consigo Eu já vi que o seu carinho é o sol do meu viver Eu daria a minha vida pra estar junto de você Meu bem, eu não suporto mais viver sem teu amor Compreenda e me liberta ou me tire desta dor Esta dor que anda me mata é a dor de uma paixão A dor que estou sentindo é uma dor no coração Quero beijar os teus lábios pra matar minha saudade Quero lhe falar de amor e abraçá-la com ansiedade Apagando os meus desejos em teus lábios encantadores Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor Na ternura dos teus beijos quero morrer de amor